Tarde de terça-feira, a Avenida José Martins Monteiro, centro de Pontes Lacerda. Era próximo das 17 horas, quando neste local, em frente a esta empresa de delivery, a Fly, estava estacionado uma motocicleta. Ali da sentido Rua Ceará, aqui neste sentido, estava vindo um cidadão. E rapidamente, o elemento que já vinha com o capacete na cabeça, subiu na motocicleta, ligou a mesma e saiu muito rápido. Porque, primeiro, que obviamente esse cidadão já havia observado que as motocicletas da equipe da Fly ficam com a chave na ignição. Segundo, já estava de capacete. Inclusive, no momento em que ele sai rapidamente aqui do local, o capacete do condutor estava no guidão. Levou embora também o capacete. A polícia militar já está na captura. Aí, segundo informações, uma moto Honda 160 cilindradas, levada na mão grande, na tarde desta terça-feira, aqui na Avenida José Martins Monteiro. Inclusive, você já acompanhou aí no vídeo, a ação do meliante, que vinha muito tranquilo, rapidamente subiu na motocicleta e partiu sentido aqui ao Hospital Vale do Guaporé. A gente não sabe qual foi o destino do cidadão, até porque a polícia já está na captura. Assim que houve o furto, já houve uma divulgação nas redes sociais da ação do meliante, que estava de camiseta verde, de capacete, de shorts e saiu em disparada, levando aqui de um entregador uma motocicleta Honda 160 cilindradas. Uma ação premeditada na tarde desta terça-feira. E a gente espera que em poucas horas a polícia coloque as mãos neste ladrão, que praticou mais um furto aqui em Pontes Lacerda. Tivemos a solicitação desse furto da motocicleta, tivemos acesso a imagens de câmeras de segurança. Dá para perceber que a motocicleta ficou na calçada, com a chave na ignição, o que facilitou a ação do meliante ali. Porém, nós já fizemos diversas diligências. As equipes continuam em diligência à procura dessa moto. Foi repassado para toda a regional da Polícia Militar, foi repassado a PRF, GFROM. Então, o veículo já está cadastrado em todos os sistemas de roubo ou furto. Assim que ele passar em qualquer situação, ele vai ser apreendido, pode ter certeza. Pelos modos operandi, quem praticou o furto já estava de olho naquela ou em uma motocicleta naquele local? Positivo. Na verdade, tem igual eu disse, a situação da facilidade. Às vezes é um indivíduo cotumaz na prática de crime, ele percebendo a facilidade, não tinha ninguém na rua, a motocicleta sendo a calçada, tinha até um capacete no guidom, porém ele chega com outro capacete, pega outro capacete e sai com a moto. Mas foi a certeza que é um indivíduo cotumaz na situação e queria realmente furtar uma moto. Qualquer informação pode buscar o 90? Positivo. Qualquer informação, a população pode ajudar a polícia militar, ajudar a sociedade. Qualquer cidadão que ligar aí no 190 pode denunciar anônimo, não será identificado. Toda situação pode ligar o 90 que estaremos sempre à disposição.